Olá, ARMYs, como estão? Chegamos no mês de novembro e com ele muitas surpresas vêm junto, como estreias, prêmios e eventos que os ARMYs não podem perder, bem como o debut solo de Nanjion, que pode acontecer ainda este mês de acordo com a mídia coreana. Além disso, pelo menos 4 premiações envolvendo BTS estão programadas para novembro. Depois de um mês emocionante de shows do BTS e outras surpresas não tão agradáveis assim para os ARMYs, como o alistamento militar, já é novembro e abre temporadas de premiações na Coreia e nos Estados Unidos. E dando continuidade às estreias solos do BTS, Nanjion poderá ser acrescentada a agenda de estreias solos na data provisória para o dia 25 deste mês. Por sua vez, Jin começa a papelada para seu serviço militar e estará aguardando uma notificação oficial para se alistar. Quanto aos prêmios, o BTS está listado como indicado em quatro eventos que acontecerão este mês, incluindo o MAMA Out 2022 e não apenas o MAMA, mas outros eventos importantes vêm aí. Oito de novembro acontece a premiação do Music Gene 2022, o GMA. Esta é a primeira premiação coreana agendada para novembro. O BTS recebeu quatro indicações no GMA de 2022, como Álbum do Ano, Canção do Ano com Dead Dead Psi, com participação de Yonggi e Melhor Grupo Masculino e Prêmio de Popularidade Jenny. O evento será realizado às 19h na Coreia e às 7h da manhã no Brasil. A presença do BTS ainda não foi confirmada. No domingo, dia 13, será a cerimônia de entrega dos prêmios da MTV Europe Music Awards. Neste evento, o BTS foi indicado para melhor ato de K-Pop, melhor performance no Metaverse e o fandom ARMY compete na categoria de maiores fãs. A cerimônia acontece às 21h. 15 de novembro, está a lista dos indicados ao Grammy 2023. De acordo com a mídia coreana, a equipe do BTS teria enviado pelo menos quatro músicas para os prêmios da Academia de Gravação. Essas candidaturas passam por uma rodada de votação pelos membros da Academia. Os resultados e os nomeados finalistas serão publicados no dia 15 de novembro. 20 de novembro, prêmios de músicas americanas. O EMAs, American Music Awards 2022, nomearam o BTS em duas categorias, duo ou grupo pop favorito e artista K-Pop favorito. Não se sabe se BTS comparecerá à cerimônia em Los Angeles pessoalmente. O EMAs vai ao ar às 20h do dia 20 de novembro. E dia 25 de novembro, de acordo com a mídia coreana, os ARMYs terão mais um álbum quentinho saindo do forno, álbum do Nanjoon. Mas vale lembrar que a Big Hit confirmou o lançamento do álbum solo do Nanjoon, mas não informou nenhuma data. E o dia 25 mencionado na imprensa coreana não foi validado ainda pela empresa. De acordo com fontes da JTBC News, o projeto do líder Nanjoon será lançado na sexta-feira, 25 de novembro. 29 a 30 de novembro, acontece o MAMA Awards 2022, uma das premiações mais famosas do K-Pop. Dessa vez, o MAMA Awards foi dividido em duas noites de cerimônia. Embora a aparição ou participação do BTS não tenha sido confirmada, o evento nomeou o grupo e membros individuais em dez categorias. Já deixem anotado aí para não perderem as datas. Como sempre, a agenda do BTS está lotada. Magno Ice Cream se torna a conta de minha estã mais relacionável do BTS. De mim é tão doce que até as marcas de sorvete o querem. A marca belga Magno Ice Cream não foi tímida sobre o quanto eles amam de mim e não deixou passar a chance de mostrar seu amor por ele em comemorações de festas de fim de ano. Usando uma frase clássica para compartilhar a emoção do sorvete, a marca ajustou a colocando de mim para tocar ainda mais no espírito do Halloween e promover as gostosuras da loja, já que a de mim consegue deixar o que é bom ainda melhor. Os fãs brincando disseram para a marca entrar na fila como um dos muitos fãs que eu amo e até ofereceram ideias para um anúncio de Magno Ice Cream com de mim, oficializando ele como musa da empresa e garoto de propaganda, pois a junção seria o casamento perfeito e mais saboroso de todos. Sejam marcas ou fãs de mim é amado por todos. Ah, mas o vídeo foi esse. Não esqueça de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.